Abertura Abertura Se alguém tiver alguma coisa contra esta cerimônia sagrada Que une para sempre os destinos de João Miguel e Maria de Jesus Que fale agora ou se cale para sempre O João Miguel não pode estar a paz Em nome de Deus Os declaro marido e mulher Felicidades Minha garotinha Minha garotinha adorada Olha, querida, eu trouxe isso É uma virgenzinha que tem que te acompanhar sempre Pronto Obrigada, Candinha Felicidades Minha querida Faça ela muito feliz Porque senão eu torço a sua orelha Parabéns Estou tão feliz Tenha uma dívida comigo Faça ela feliz Eu vou fazer, padre Felicidades Essa é minha filha, Bruninha Ah, ela já voltou? Já Tinha muita vontade de te conhecer Você ficou muito linda com esse vestido branco Ai, obrigada Felicidades Ai, obrigada E o padrinho não merece um abraço? Felicidades Eles são lindos, né? E aí, o que aconteceu? Por acaso os noivos não vão dar um beijo? É Ai, claro Beija, beija, beija 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 Beijo Beija, beija, beija! Beija! Parabéns! Felicidades! Parabéns! 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 Pronto. Já estamos sozinhos. Já é minha esposa. Já é minha esposa, minha esposa, minha esposa, minha esposa! Eu te amo! Minha esposa, minha esposa, minha esposa! Te amo! Ai, nossa! Ai, eu vou cair! Não! Não ficou tonto? O que você acha? Legal, ficou legal! Tá? Tá! 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 Que nadie mais me mira como tu